Ando e Bueno, sem, é, que é a bicicleta muito limpa e sem quem? O Anaya, encheu pra pedalar e não veio, pedal e... Eu não vou com chuva, eu não vou com chuva, eu não vou com chuva, eu sou um cara que não me suja Eles acham que vieram pelo asfalto, isso ai, é, vieram pelo asfalto Vai o cavaleirinho ou não? Falei, vamo?